E aí, manda pra ela Essa aqui me engana, mas eu sei sua fama No meio da banca, todo mundo te conhece Mas não sabe não, tu é mó malanda Perde a postura de santa, não se acogam E no final das contas me pedem Se você me chamar, eu não vou negar É só tu deixar no citar Não pode estourar, e se for forçar Vai ser só nos melhores amigos É que eu não me esqueço da sua citada No peixe do maluqueiro Ver você que carinho puxando seu cabelo Ver eu te empurrando e sua perna temendo Não pode estourar, e se for forçar Vai ser só nos melhores amigos E no peixe do maluqueiro Ver você que carinho puxando seu cabelo Ver eu te empurrando e sua perna temendo Se você me chamar, eu não vou negar É só tu deixar no citar Não pode estourar, não pode estourar, e se for forçar Vai ser só nos melhores amigos É que eu não me esqueço da sua citada No peixe do maluqueiro Ver você que carinho puxando seu cabelo Ver eu te empurrando e sua perna temendo Se você me chamar, eu não vou negar Da sua citada no peixe do maluqueiro Ver você que carinho puxando seu cabelo Ver eu te empurrando e sua perna temendo Se você me chamar, eu não vou negar Paga se quiser me ver Papo de milhão numa semana Paga se quiser me ver Só um final de semana, tá? Só a gente falar quanto é um mês? Trabalhei pra caralho, pra estar onde eu tô Não é novidade Tem que ver a mansão que o cabelo comprou Calma aí, calma aí, calma aí Bagulho tá mó calô, mano Alexa, ligaram a da sala Tá tudo bem Toma, 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 toma Manda pra aí Milionário Onde eu tô no 26 Vou deixar mas que eu fode Não vai ter jeito, vamos no village, irmão Marola, oh, oh Marola, oh, Marola Caralho, papai, não tirando foto, hein Vamo, Marola Marola, oh, Marola Ah, não, W7 Martins, irmão Né segredo, né segredo W7 Martins dominando ponta a ponta Marola, oh, Marola É o momento mesmo, little hair Impossível pegar na pista A cabelinha tá te fez Não tem quem não olha Quero nosso lifestyle e gringo Pensa aqui que eu tô murando fora Mário grau com dinheiro Mas continuando inimigo da moda Até posso perder meu tempo Vai, 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 vai Marola Marola Carola, papai, tirando o foda, e é foda Marola EW7 Martins é o maior que tá tendo Só lançando as bravas do momento EW7 Marola Jaca Terminei com a minha mina Ela tava errada Cheia de neurose Fara a causada Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria, pra esquecer você Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quer me acerar, é só procurar no morro Eu tô fudendo de segunda domina Eu tô fudendo de segunda domina Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já faz uns dias que eu ando perdido Quer me acerar, é só procurar no morro Eu tô fudendo de segunda domina Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quer me acerar, é só procurar no morro Eu tô fudendo de segunda domina Eu tô fudendo de segunda domina Vou fuder pra caralha, temer só aqui em mim Vou fuder pra caralha, temer o pau da game Vou fuder pra caralha, temer o pau da game Fuder, fuder pra caralha, temer o pau da game Se eu fosse o técnico da seleção, eu convocaria esse cara aí DJ TH do primeiro, camisa 10 da putaria Eu sabia que o DJ Samy lança a putaria pelas minhas chagunas Lança pra ela a Samy Manda assim, manda assim Manda assim, manda assim Manda assim Manda assim, manda assim Manda assim, manda assim Jacaré, jacaré Terminei com a minha mina Ela tava errada Cheia de neurônio Para a carousada Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria Pra esquecer você Na faixa de casa, some bomba Na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente Colete a prova de bala Nói desce pra pista pra fazer o assalto Mas tá fechadão no 12 Se eu tô de rolê é 60 bolado Perfume importado, pistola no coto Mulé, ouro e poder Lutando o que se conquista Nói não precisa de crédito Nói paga tudo à vista É écula, gosta, é peça da ouve Basta amizade de time Quem tá de fora até pensa Que é mole viver do crime Nói planta humildade pra colher poder A recompensa vem logo após Não somos fora da lei Porque a lei quem faz é nóis Nóis é o certo pelo certo Não aceita a covardia Não é qualquer um que chega E ganha moral de cria Consideração se tem Pra quem age na pureza Pra quem tá mandado o papo é reto Bota as peças na mesa Quantos amigos eu vi E mora com Deus no céu Sem tempo de se despedir Mas fazendo o seu papel Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar assim Comando vermelho RL até o fim É vermelhão Desde pequeninim Só menor bolado Nas favelas do baixinho Não dá, não dá, não dá, não Por isso eu mando assim Comando vermelho RL até o fim É vermelhão Desde pequeninim Só menor bolado Nas favelas do baixinho Costa que tá, hein, caralho Na faixa de casa Só homem bomba Na guerra é tudo ou nada Várias titânia no frente Colete a prova de bala Nói desce pra pista Pra fazer o assalto Mas tá fechadão no doze Se eu tô de rolê Se você tá colado Perfume cortado Pistola no conto Mulher, ouro e poder Lutando o que se conquista Nói não precisa de crédito Nói paga tudo à vista É écula, costa É pensa, dá ouve Para a camisa de time Quem tá de fora até pensa Que é mole viver do crime Nói planta humildade Pra colher poder A recompensa vem logo após Não somos fora da lei Porque a lei quem faz é nóis Nóis é o certo pelo certo Não aceita a covardia Não é qualquer um que chega E ganha moral de cria Consideração que tem Pra quem agir na pureza Pra quem tá mandado O papo é reto Bota as versas na mesa Quantos amigos eu vi Que mora contra o céu Tem tempo de se despedir Mas fazendo o seu papel Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar assim Comando vermelho RL até o fim É vermelhão Desde pequeninim Só menor bolado Nas favelas do bachim Não dá, não dá, não dá, não Por isso eu mando assim Comando vermelho RL até o fim É vermelhão Desde pequeninim Só menor bolado Nas favelas do bachim DJL ser de Caxias? O mais brabo do YouTube, pô Não tem jeito Vamos começar, maneirinho Pega a visão Tá arritmado esse tambor Tá tropado, maneiro Sete e meia Tá apontado lá pros alemão Menor revolta já cresce de bico na mão Aqueles não brotam Nem de cavirão Verme na minha bota Só porra na mão Tá gostoso pra me dar no fogo Não afogar nos cana Você vai lá É vermelhão O cara que gosta Só não é música Não dá, não dá, não dá Ela vai furando e senta no pau de ladrão Ela vai furando e senta no pau de ladrão Ela vai furando e senta no pau de ladrão De fogarinha vai pra baixo De fogarinha vai pra se matar Tomando MD Vem com o folhinho Que do serrão De fogarinha vai pra baixo De fogarinha vai pra se matar Tomando MD Vamos começar, maneirinho Pega a visão Tá arritmado esse tambor Tá tropado, maneiro Sete e meia Tá apontado lá pros alemão Menor revolta já cresce de bico na mão Aqueles não brotam Nem de caveirão Vem com a troca do maneiro, hein? Pega a visão Não afoga nos cana Você vai lá Vem com o folhinho De fogarinha vai pra se matar Tomando MD Vem com o folhinho Que do serrão Devagarinho vai pra se matar Devagarinho vai pra se matar Tomando MD Tomando MD Vem com o folhinho E a visão Não afoga nos cana Você vai lá Vem com o folhinho De fogarinha Divina de madrame Que é tudo nida Deladinho Ela vai furando e senta no pau Deladinho Ela vai furando e senta no pau E esse bico, ó Tchau, tchau.